O Estatuto da Criança e do Adolescente chega aos 21 anos com muitas conquistas, mas também com muitos desafios. Um deles é melhorar a estrutura dos conselhos tutelares e erradicar a exploração sexual infantil. A criança tem direito à educação, a criança tem direito à saúde, a criança tem direito a uma família. Além de definir os direitos e deveres da criança e do adolescente, o Estatuto estabelece a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado para assegurar o cumprimento dessas normas e prevê ainda uma política de atendimento articulada entre vários setores. É o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem nesse sentido, vem como um grande avanço da sociedade, mudança de hábitos, mudança de valores, mudança de conceitos. Entre as instituições que fazem parte do sistema estão os conselhos estaduais e municipais de direito da criança e do adolescente, delegacias especializadas, núcleos da infância e juventude da defensoria pública, centros de apoio do Ministério Público, varas e promotorias, centros de defesa da criança e do adolescente, além dos conselhos tutelares, formados por pessoas escolhidas pela sociedade e responsáveis pelo atendimento direto à comunidade. Com problemas sérios de relacionamento com a filha adolescente, há dois anos, dona Luísa procurou a ajuda do Conselho Tutelar. Hoje, a convivência entre as duas mudou bastante. O Conselho Tutelar me ajudou em todos os momentos. Ele me ajudou a lidar com a idade dela, a lidar com o problema que estava acontecendo, a lidar com a situação. Estou estudando, estou me preparando para fazer o vestibular, aí eu estou estudando bastante. Minha mãe está me ajudando, ela não me ajudava, ela está me ajudando com bastante coisa, está me auxiliando em tudo. A criação dos conselhos tutelares foi um dos principais avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, eles estão presentes em 98% dos municípios, mas em muitas partes do país ainda funcionam de forma precária. Por isso, a meta do governo é investir na expansão e na qualificação desses conselhos. Hoje, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mantém 15 escolas voltadas aos conselhos tutelares no Brasil, em 15 estados brasileiros. Neste ano, chegaremos a 20 escolas de conselhos e a nossa meta é universalizarmos, com um trabalho voltado à formação permanente. Também queremos que o Disque 100 tenha uma versão específica para os conselhos tutelares, para o conselheiro poder ter contato, dirimir suas dúvidas e trabalhar permanentemente. E vamos interligar os conselhos tutelares para trabalharmos mais diretamente o enfrentamento das violências, o número de pessoas atendidas, criarmos redes de proteção e atendimento imediato a crianças desaparecidas, interligando, utilizando diferentes tecnologias, os conselhos tutelares pela via de computadores. Para a ministra Maria do Rosário, outro desafio é erradicar a miséria e a exploração sexual infantil.